Vocês acham que o dirigente tem obrigação de defender o clube em qualquer situação? Claro. Perfeito. Então, a opinião dos senhores, o Internacional entrou ontem no Tribunal de Apelação do Forte, lá na Suíça, pra tentar defender a história do Vitor Ramos. Os dirigentes foram lá e entraram. Vão ser intimados o Vitória, a CBF e o Tribunal. E aí? Tá certo o Internacional? Eles querem votar na mão grande mesmo, né? Tá ridículo, né? Não tá defendendo o clube. Vocês não falaram que tem que defender o clube? Não falaram do clube, não. Você que jogou já adorou. Não perguntei. Vocês jogaram e falaram, é isso aí, então você não tem limite. Mas isso não é defender, não. Isso aí não. Já reperou pra nem lá. Cara de pau, já. O que eles estão fazendo com a imagem do Internacional, que fizeram no ano passado e continuam fazendo esse ano, é um desserviço pra instituição internacional. A grandeza do Internacional. Exato. Internacional, me lembro o Inter do Minelli, né? Aquele time eu amava ver jogar, aquele time do Minelli. Meu Deus do céu. Os títulos que conquistou, Libertadores, campeão mundial, time forte, uma camisa histórica. Vai, disputa a Série B, é campeão da Série B e volta. Como fez o Grêmio. O arco inimigo deu um exemplo ao Internacional. Só uma coisa, o próprio Grêmio voltou em 93, mas não com culpa do Grêmio, mas voltaram com o Grêmio também. Ah, mas tudo bem. Mas quando caiu, mas foi pra Série B, disputou. Não, mas ele voltou também duas vezes. Não, não, tudo bem, mas tudo mal. Mas não é toda hora. Exemplo, não é que o Grêmio mudou, virou a mesa. Mas 93, viraram a mesa e o Grêmio foi no jogo. Ah, sim, mas não foi o Grêmio. Não, mas se cobra, por exemplo, tanto o Fluminense, ah, viraram a mesa, o Fluminense virou a mesa. Não, entrou. Quando o negócio paga a B da jovem, a gente não. Às vezes tem, às vezes não. Então assim, siga o exemplo, não é que o outro rival fez. Siga o exemplo que qualquer um deveria fazer. Cara, mas é isso que eu tô dizendo. Não, mas tá no uso esse exemplo. Não, eu tô citando o Grêmio, porque o Grêmio é o inimigo número um. É o inimigo número um. Se o Grêmio de futebol Porto Alegre, caiu pra Série B, disputou a Série B e retornou, Por que que o Internacional não pode fazer a mesma coisa? Se o Corinthians, tá bom, vai. Há um bicampeão, há um bicampeão da Série B. Exato. Se temos o Grêmio de Palmeiras. Palmeiras, vamos dar exemplo. Mas é dever dizer que oferecer o Palmeiras tentava voltar, o Palmeiras não quis, o 2002, tinha muita gente dentro do Palmeiras que iria usar. Como dava pra voltar? Como é oferecer no Palmeiras? Não, vai lá. O jogador é recolhido. O jogador do Fluminense tinha uma dúvida sobre ele, foi oferecido ao Palmeiras, que teriam condições, provas, que estaria regular, que o Flamengo... É isso, mas chance zero. O tribunal vai fazer a Série B, a Série A como foi, mais uma em 92, 93. Então, também não é assim, na primeira vez, na segunda não tinha o que fazer. Eu acho vergonhoso o que tá fazendo. Um clube com o tamanho do Internacional, é uma vergonha o que tá fazendo. Quer dizer, o cara defende, os caras defendem o clube e você se... Se você fizer uma pesquisa com a torcida do Internacional, com a torcida do Internacional, eu tenho a impressão que... Você vai se surpreender. Não, não vou não. Eu tenho visto comentário de torcedores do Internacional. Ah, eles acham que tá certo? Porque eles foram reclamar. Eles foram reclamar da ação das dirigentes do treinamento. Estão dizendo que a CBF escondeu o cara do Vitor Ramos, que a STJD não dá chance pra defesa. Ah, mas aí é. Ah, tem torcedor que tá favorável a isso sim. Eu acho que o torcedor consciente do Internacional, ele sabe que o time tem que jogar a Série B e voltar. Não tem que se escutar todas as possibilidades. Ou seja, o STJD. Agora é o Taz. Exatamente. Então, existe a possibilidade de um recurso superior ao STJD. De se provar a inocência. Mas que inocência? De se provar que o jogador entrou em campo de maneira irregular. Ou seja, nós tivemos aqui nesta semana o caso do Gato. E o caso do Gato, ele foi dito pelo presidente do Batatais que ele levantou essa possibilidade com a federação. E segundo ele, tá gravado aqui na Jovem Pan, houve negligência da Federação Paulista de Futebol. Uma informação absolutamente relevante. O Fred Júnior ouviu. O Fred Júnior estava absolutamente antenado. Quando o presidente entrou aqui, ele falou Realmente, realmente... A ingenioria foi acionada. Não, não, não. Eu não ouvi isso que ele falou. Realmente, ele reclamou. Então, peraí. Dois clubes que reclamaram para o quarto árbitro. Dois clubes que reclamaram para o quarto árbitro. Aí nós colocamos aqui o delegado Olímpico, o presidente do tribunal, que disse o seguinte. Eu recebi a informação apenas no sábado. E no domingo, eu já tomei as medidas cabíveis. E na segunda-feira, ele entrou aqui de maneira exclusiva e acabou dando que o Paulista seria beneficiado, mesmo antes da sentença oficial. Então, é muito importante que a gente esgote realmente. Não, mas esse não é o caso, Beto. É que nesse caso, Beto, já está mais do que provado. No Campeonato Regional, o Campeonato Baiano, já tinham reclamado da condição do Vitor Ramos. E tinham dado condição para os jogadores, dizendo que não poderia reclamar. Já tinha sido feito isso no Campeonato Regional. Isso é um choro de perdedor. E foi no Brasileiro fazer a mesma coisa. Mas se existe a possibilidade, aí sim, você vai poder constatar, de fato, a posição do Inter. Mas o STJD tem direito de arquivar, se quiser. A possibilidade é a seguinte. Ele quis arquivar, entendeu? Ele trocou lá, em vez de achar de uma defesa, uma segunda defesa, quis arquivar. A possibilidade é a seguinte. Eu estou com a camisa preta, o mundo está vendo que é preta, mas eu quero provar que é branca. Eu quero provar que é branca. É o que o Inter está fazendo. Ridículo.